Olá três vezes bem-vindo ao canal Alfa dicas no vídeo de hoje nós vamos aqui dá uma analisada aqui dá uma olhada aqui no gráfico do Bitcoin né o que tá acontecendo o que pode acontecer eu vou trabalhar com base no setup número 11 né só que a gente vai também trabalhar aqui no na teoria de digital então vamos lá vamos montar aqui a nossa LTB ó eu vou colocar aqui a LTB a gente tem uma noção né do que tá acontecendo a gente pega aqui ó é linha de tendência e coloca em cima desse topo e em cima desse topo aqui ó tá vendo ó só que aqui tá errado tem aqui tem que tá ativado ó alternar a escala logaritmo pronto agora sim então vamos lá colocou aqui em cima desse topo ó tem que ser o primeiro e o segundo topo esse está então olha só a gente montou nossa LTB então olha essa onda um onda dois ó a B e C né correção ABC é aqui poderia ser uma onda um só que não é porque ele não furou a LTB né ele bateu e voltou só que esse fundo tá acima desse fundo indicando aí força né ele indicando força que era o fim da tendência de baixo e realmente foi né porque porque foi porque furou a LTB certo por LTB essa LTB linha de tendência de baixo então o que que a gente vai fazer agora a gente tem que tem que aqui ó aqui é a onda um tá onda um porque furou a LTB o que que tem que quem não tá comprado vai ter que esperar o fundo da onda dois né ele tá em correção mas ele tá em correção ele tá no suporte olha só como ele tá certinho em cima desse topo aqui tão significa que ela tá numa o vídeo com no quatro horas tá no suporte né tá no suporte bem aqui é segurou o dia todo de uma em cima desse suporte ele até furou um pouquinho mas não disse né não é de uma não tem nada a ver né às vezes furas não fura é normal então se aqui for o fim da onda um a gente pode colocar a ferramenta ficou a retração de Fibonacci colocar aqui ó nesse fundo aqui e nesse topo então a onda dois seria no 7800 né ou aqui ó na verdade a gente toma com base em de três valores né que é o 0 38 0.50 618 ou seja você pode criar uma ordem de compra no 8600 8200 e 7800 né são três preço possível né no fundo para localizar o fundo da onda dois porque é isso porque com base na da teoria de Down a gente tem um é o mercado imóvel em ondas então tem a onda um né então vai vir a onda dois chegar aqui perto da LTB e a onda três que vai ser praticamente o mesmo tamanho da onda um ó mesmo tamanho e quando isso acontecer ele pode chegar fácil fácil 11.300 né ou aqui 11.700 11.000 batendo aqui ó nesse 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 suporte né vai ser uma resistência desculpa vai ser uma resistência agora ele pode chegar nesse valor então quem não tá comprado vai ter que esperar a onda dois né vai ter que esperar uma correção para você entrar no Bitcoin e já falei né que a gente tem três possíveis preço de entrada né três é possível preço de entrada lá no 0.38 0.50 0.618 né que é que eu já falei ó 7800 8200 8700 né são três possíveis possíveis entrada né três preço de entrada é claro que quanto mais barato melhor né mas nem sempre ele corrige no 618 né vai depender muito aí da força compradora bom então é onda um onda dois e onda três tá certo é se ele furar né esse esse suporte eu espero que ele venha buscar no 7800 7900 até 8 mil dá para entrar tranquilo né dá para entrar aqui ó nos 8 mil dá para entrar por exemplo onde que você vamos entrar no 8 mil e vamos vender aqui ó no 11.500 então dá 44 por cento né 44 por cento com base aí é nesse tipo de análise né fazendo aí não dá um onda dois e onda três na teoria de tal seguindo aí a teoria é só com base na teoria de tal agora vamos colocar no gráfico diário e vamos olhar o que tá acontecendo aí com o Bitcoin no setup número 11 olha aqui no dia 12 de abril né foi uma compra enorme né olha só o tamanho dessa vela aí o mercado andou de lado depois disso né porque a pessoa tá pensando que ia cair mas não caiu então a compra seria aqui a quando o preço bateu na linha amarela e hoje você estaria com 16 por cento somente no gráfico diário com base no setup número 11 que é um setup muito bom recomendo para quem tá começando trabalhar nesse setup pode ser um gráfico de uma hora meia hora mas eu recomendo no diário né para quem tá começando aqui tem mais mais experiência tem um ano de mercado pode trabalhar de uma hora meia hora tranquilo né se você tiver que ficar na frente do computador tá certo então olha só se continuar caindo lembrando que ele tá no suporte ele tá no suporte se ele furar o suporte né tem uma possível correção lá nos oito mil né oito mil ó lembra que eu falei oito mil cadê o oito mil ó por aqui assim ó oito mil aqui eu posso até botar ó Fibonacci aqui no diário olha só e no diário dá dá sete mil e oitocentos né ó sete mil e oitocentos aqui aqui ó dá oito mil seiscentos e trinta e quatro né então então tem três opções a melhor seria no seiscentos e dezoito né é pode ser até que no meio ó como eu falei é oito mil oito mil tá muito bom de você entrar no vídeo com né oito mil a um preço muito bom e e o setup número 11 né ajuda muito se mostrar um sinal de venda de compra você compra ele tá quase mostrando o sinal de venda pode ser que daqui ó falta falta aqui alguns minutos para essa vela terminar né falta aqui quatro minutos para essa vela terminar e quando essa vela terminar pode ser que feche vai fechar o leque vai mostrar o leque de venda aí vocês vão ter que sair do beat com e esperar um leque de compra né para você está com praia o vídeo com esperar subir então eu vou gravar o vídeo até até fechar essa vela aqui falta alguns minutinhos ó são 23 horas e 58 minutos horário aqui ó o tc né o horário padrão e vamos montar agora vou colocar aqui ao setup número um para mostrar para vocês aí a diferença então olha só olha que interessante é nós estamos no gráfico de uma hora né então gráfico de uma hora é muito bom setup número 1 no tempo gráfico de uma hora é muito bom então olha só como a linha azul ele se torna uma resistência ea linha cinza se torna é um suporte então se ele for cair ele pode bater aqui nos nove mil dólares né olha só a linha a linha cinza nesse nesse momento né tá apontando aqui no 8.965 mas se eu botar no diário olha só no diário mostra um cenário diferente olha que interessante a linha amarela é um suporte né olha só como é um suporte é o preço aqui ó o preço furou a linha amarela e começou a andar em cima da linha amarela não furou até agora isso é legal né como ele mostra como eu falei ó olha só o preço tá aqui e aqui ó é o suporte a linha amarela bateu certinho com esse suporte aqui ó né olha só certinho tá vendo viu os dois e tá muito bom de trabalhar né o setup número 1 vai ser muito é bem legal você procurar fundos né porque os fundos bate nessas linha e fácil fácil no gráfico de uma hora e no gráfico do diário tá batendo aí na linha amarela né mostrando aqui pode ser um sinal de compra tá é muito é muito a gente costuma comprar nas médias então se tá batendo na média amarela e não tá furando então é pra comprar né pra comprar ó acabou de fechar a vela e já começou a subir ó começou a subir a vela comentar verde né é claro que é uma vela de 24 horas tá gráfico de água é uma vela de 24 horas então tudo pode acontecer dentro do gráfico diário né dentro de uma de 24 horas tudo pode acontecer começou aqui subindo né começou a subir mas vamos ver daqui para o final de amanhã né de amanhã nessa vela aí ó tá então 9.000 aqui 9.090 já tava legal para ter comprado né ele pode subir agora como com base no setup número 1 no diário agora de uma hora de uma hora de uma hora tá mostrando queda né tá mostrando que é da linha azul cortou amarela né poderiam você poderia ter vendido né sinal de venda é um sinal de venda né e o sinal de compra é quando o preço bom vai buscar aqui ó né a média cinza quando bater na média cinza compra ou quando o preço voltar a subir e furar a amarela né também é compra então tem diversas maneiras de você trabalhar dentro de um setup tá bom então é importante você assistir todos os vídeos acompanhar dica né para ficar por dentro do que tá acontecendo e para você aprender operar sozinho né não depender de alguém para operar né o objetivo do canal ensinar vocês a operar fazer entrada fazer saída lucrar né usar o estoque um gerenciamento de risco né porque nem sempre vai dar um se ele mostra que vai subir aí não sobe cá então você tem que saber usar um gerenciamento de risco tá legal então esse é o vídeo de hoje gostando para vocês aí falando um pouco aí do bit com com base na teoria de dao falando com base no setup número 11 com base no setup número 1 né aqui no setup número 1 é muito legal você trabalhar no de uma hora pode trabalhar tranquilo aqui no de uma hora aqui ó ele mostrou compra aqui na linha amarela né aqui no dia 17 né poderia você poderia vender aqui porque a azul cortou a maré né mas não não é recomendável fazer isso você só vende no setup número 1 é quando o preço fica muito longe da média azul né é uma opção a segunda opção é quando a linha azul corta amarela e essa é outra opção a terceira opção é quando o preço bate e quer dizer quando fecha quando fecha o leque todinho né quando a amarela e azul corta a linha cinza aí é um sinal grande de venda entendeu então é isso nesse vídeo espero que vocês tenham gostado deixa um gostei para o canal crescer né eu vi que o canal tava crescendo aí bem legal nesses últimos dias pena que eu tava bem eu tava ausente porque eu adoeci né eu adoeci peguei uma infecção no estômago alguma coisa que eu comi na rua né almoço na rua e tava sentindo muitas dores então não fiquei sem gravar sem postar nada tá mas eu já tô melhor graças a então é isso valeu e até o próximo vídeo E aí 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 E aí